Música Boa tarde Carol e todos que assistem ao Carol Online. Confira os destaques do Telefatos para esta noite. Uma senhora que na semana que vem vai completar 106 anos precisa de ajuda. O alimento que a mantém viva é um leite que custa 220 reais. O neto dela não tem condições de comprar essa lata de leite. Eu peço para a população de Pocho Caldas qualquer coisa, material decorativo, água para passar na sonda, o leite, sabe? Se de repente alguém puder doar uma cadeira de banho, porque a dela infelizmente faz 12 anos que ataca a mesma cadeira, já se machucou com essa cadeira. E você vai ver também, o Conservatório Musical leva o projeto Som Jovem para escolas públicas da cidade. Nós aprendemos mais música, no mesmo tempo que nós estamos cantando, a gente está aprendendo também, eu acho muito legal. Na manhã de hoje, a Caldense voltou a treinar após a derrota para o Cruzeiro. O físico de hoje foi feito embaixo de muita chuva, mas é melhor o termômetro de poços despencar do que a veterana. Os pontos da Caldense agora têm que subir, e o nosso objetivo ainda tem, temos a conquistar e ficar entre os quatro. Cair só a temperatura. Cair só a temperatura, os pontos não. Tudo isso e muito mais você confere no Telefatos de hoje à noite. Um beijo Carol e até mais.